Porto em São Gabriel de novo no nosso programa. A gente está fazendo um sucesso tremendo e essa é a mais nova loja. Eu estava conversando com o Wilson, está linda, tem um showroom completo para você, com preço super campeão também, né? Essa loja de inauguração, ela está completíssima, para te dar qualquer exemplo que você imaginava. Ótimo e parabéns. Agora vamos mostrar aqui, olha, esse lambril, esse botão lambril em chapa de aço na vertical, você paga somente seis parcelas de R$ 21,00, tá? E não para por aí. Agora, se você não quiser em aço, a gente vai mostrar um outro para você, que é de IP na vertical também. Está lindo esse portão, eu achei bárbaro, por seis parcelas de R$ 21,00. Olha só, o Ginaldo chegou, olha, seis parcelas de R$ 21,00, está lindo. Lembrando também que é o mínimo de seis metros quadrados, você faz o seu portão. Legal, agora esse aqui, esse é um tubo de aço na vertical, saindo seis parcelas de R$ 18,00 o metro quadrado. Esse está dado praticamente, né, Wilson? Sem dúvida, sem dúvida. É um portão muito bonito, um portão para resolver o seu problema do portão realmente. Exatamente, agora eles estão em parceria com a PPA e aqui você encontra a automação também. A automação está saindo quanto aqui? Seis parcelas de R$ 100,00 você pode automatizar a partir de seis parcelas de R$ 100,00. Celas de R$ 100,00, ótimo. Enquanto a gente vai encerrando, o Ginaldo vai mostrando aí a variedade que você encontra aqui na Portão em São Gabriel. Lembrando também que a gente atende você na sua residência, no seu comércio, no seu ilustre, no seu fechamento de condomínios, na sua casa de praia, na sua casa de campo, todo o seu gosto. Ótimo, e olha, cada portão bonito, gente, venha com tempo porque vale a pena. Os Luísos estão aqui de segunda a sexta, às 8h às 18h, sábado das 8h às 14h. A mais nova, a Caçulinha, aqui na Avenida São Miguel, 2158, na Penha. Tem também lá na Vila Carrão, qual é o endereço de lá, Wilson? 19 de janeiro, 679, continuação da Conselheiro Carrão. Certo, tem na Rua Maria Luisa, americano 23, no Parque do Carmo. E o telefone é gratuito, 0800 163166. Ligue e receba aqui, olha, o folheto deles, né? Da São Gabriel. Você pode ser indicado o nosso catálogo por telefone. É isso aí, o catálogo, o folheto não, esse já é um catálogo, então ligue. 0800 163166. Vem.